Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 1º de agosto e nesta edição vamos mostrar a reabertura do hemonúcleo de Taubaté, que agora volta a coletar sangue em novo endereço. Também em Taubaté, a Polícia Militar recupera caminhão de combustível roubado esta manhã na Via Dutra. E durante a madrugada, criminosos morrem em acidente depois de fuga pela contramão na rodovia em Caçapava. E ainda vamos mostrar uma história de superação presenteada com um lindo casamento organizado por estudantes e sem nenhum custo para o casal. Seja bem-vindo. Bande Cidade 1ª edição está no ar. Bandidos tentaram roubar um caminhão de combustível na Via Dutra na manhã de hoje. A carga foi recuperada pela Polícia Militar depois de uma denúncia anônima. O motorista do caminhão foi abordado por três bandidos próximo ao cruzamento da Dutra com a rodovia Carvalho Pinto. Enquanto o motorista foi levado por dois deles, sentido São José dos Campos, um outro assaltante saiu com o caminhão sentido Rio de Janeiro. Ele foi interceptado por policiais próximo ao trevo de acesso à rodovia Oswaldo Cruz, no quilômetro 111. No momento que esse caminhão foi interceptado, o condutor do caminhão tentou fugir pelo lado do passageiro e correr. Ele estava com uma arma em punho no momento que o policial militar que acompanhava esse caminhão efetuou um disparo atingindo o braço desse criminoso. Foi somente um disparo, o que necessário, e ele já foi imediatamente preso e prontamente socorrido. Apareceu a unidade de resgate do bombeiro e socorreu ele para o hospital regional. O motorista foi liberado próximo a General Motors, ainda na Dutra, em São José dos Campos. A carga foi recuperada. Mais violência. Três homens morreram na madrugada de hoje, depois de um veículo em que eles estavam bater de frente com um caminhão na Via Dutra, em Caçapava. O trio fugia da polícia militar pela contramão após uma tentativa de roubo em São José dos Campos. A frente do caminhão ficou destruída com a colisão. O motorista, que não quis gravar entrevista esta manhã, ainda se recuperava do susto, que, por sorte, não o deixou ferido. Por volta da uma e meia da madrugada, ele foi surpreendido por um carro que vinha na contramão da Via Dutra, na altura do quilômetro 122, em Caçapava. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ele era conduzido por criminosos que fugiam da PM logo após uma tentativa de roubo no distrito de Eugênio de Melo, em São José dos Campos. Os suspeitos ainda tentaram desviar, mas bateram na mureta central e atingiram o caminhão que seguia na pista São Paulo. Os três morreram na hora. Este outro motorista de Mogi das Cruzes conta que horas antes também havia sido vítima dos assaltantes. Ele descansava em um posto às margens da rodovia em Pindamonhangaba, quando foi surpreendido pelos criminosos. Eu desci, eu olhei os pneus do carro e voltei para dentro do carro. Quando eu fechei a porta do carro, aí os três atravessaram a Dutra e vieram no meio-encontro, todos os três armados. Aí pediram para abrir a porta do carro. Eu não abri e eles pediram que crie o dinheiro e o celular. Eu joguei pela greta do vidro, só que aí depois o cara quebrou o vidro do carro. Assim que funcionou o outro caminhão do lado, eles correram, atravessaram a pista e saíram. Na delegacia, esta manhã, ele conseguiu recuperar o celular todo danificado e também o dinheiro levado pelos assaltantes. Após o acidente, a pista sentido São Paulo ficou fechada por quase duas horas e só foi liberada às quatro da madrugada. E dois homens foram presos e dois adolescentes apreendidos na noite de ontem, logo após praticarem um assalto a um mercadinho no bairro Galo Branco, na zona leste de São José dos Campos. Com eles, a polícia militar apreendeu simulacros de pistola e de revólver, mil e trezentos reais em dinheiro, além de maços de cigarro e outros produtos roubados. Durante a ação, as vítimas foram agredidas com coronhadas. Os criminosos já tinham passagens por outros crimes. Também em São José dos Campos, policiais do Batalhão de Ações Especiais da PM prenderam um homem de 28 anos acusado de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 100 pinos de cocaína. Mas foi com a ajuda de dois cães farejadores que os policiais encontraram o restante da droga, além de insumos usados para a preparação da cocaína que estavam escondidos na mata do banhado. O Bande Cidade faz um rápido intervalo e em instantes você acompanha a previsão do tempo para esta tarde. E ainda, a prefeitura entrega o novo shopping popular no centro de Taubaté. Os detalhes em instantes. Faltam poucos segundos para uma da tarde. E aí